Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra E aí tio Jota, e aí tio Jota, tá ligado né porra Abre a roda, abre o tune, ó o trem, ó o trenzinho, sai da frente, ó o trem Atrás de tu, pai, atrás de tu, pai, atrás de tua, pai, atrás de tu Ó o trem, ó o trenzinho, ó o trenzinho, pai, atrás de tu, pai, atrás de tua, pai, atrás de tua, pai, atrás de tua, pai Joga pra frente, joga pra trás Joga pra frente, joga pra frente Joga pra frente, joga pra frente Joga pra vim, joga pra vim Joga pra vim, joga pra vim Joga pra vim, joga pra vim Toque, 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 toque Sou com a mulher lá bem forte Abre a roda! Abre o tune! Olha o trem, olha o tremzinho Olha o tremzinho, olha o tremzinho Olha o tremzinho